Primeira coisa, vendas é um processo. Você não tem que gostar de vendas, você não tem que amar vendas, você não tem que gostar de vendas. Você tem que seguir um processo, acabou. A sua empresa tem que seguir um processo. Essa é a primeira coisa. Segundo, esse processo é baseado em etapas. Etapa 1, pessoas que clicam no anúncio. Etapa 2, pessoas que me chamam no WhatsApp. Ou então pessoas que entram na loja, pessoas que eu vou atender, pessoas que mandam orçamento, pessoas que eu mando orçamento de volta, pessoas que eu negocio orçamento. Etapas. Toda empresa tem etapas. Mesmo que seja minha loja na rua, o cara passa na frente e entra. Uma etapa, ok. Como é que eu atraio mais gente dependente do passante? Eu consigo atrair gente do bairro para vir até a minha loja através de anúncio. Daí eu aumento a minha expectativa de vendas, ok? Então tem etapas. Cada uma dessas etapas, o processo, que é o funil. Lembre-se que é o funil. Cada uma dessas etapas tem os indicadores. Olhando para esses indicadores, mapeando os indicadores e olhando e analisando eles, você começa a ter decisões. Decisões para você tomar. Ah, vou tomar essa decisão, vou tomar essa decisão. Por meio dos indicadores. E aí você toma a decisão. Para que você toma a decisão? Para cobrir a lacuna. Todo indicador tem resultado. Todo indicador tem meta. Ah, o meu indicador é ticket médio igual a R$ 1.200. Isso aqui não está pagando a conta. Eu quero aumentar o ticket médio para R$ 1.500. O que você vai fazer? Qual o produto que tem ticket médio R$ 1.500? Qual o público que compra ticket médio R$ 1.500? Qual o vendedor que consegue vender R$ 1.500? E por aí vai. Tudo bem? Então com isso, você vai começar a alocar recursos, leads, dinheiro, pessoas, tempo, energia, para onde você tem mais resultado, para você melhorar o indicador. Sem aumentar o custo. Só alocando o dinheiro de maneira mais inteligente. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E daí você vai medir de novo o indicador. Chegamos na meta ou não? Não chegamos na meta. Ah, legal. Então, legal não, né? Que ruim, né? Ok, vamos brigar pela meta. Vamos analisar de novo os indicadores. Ah, isso aqui está dando ruim. Vamos mudar o plano de ação aqui. O atendimento não está legal. E aí você vai mudando. E uma dada hora você aumenta o investimento. Ok. Para você aumentar a tua receita. Mas primeiro você pesquisa o lucro. Como que você consegue lucro. Depois você aumenta o investimento para aumentar a receita. Primeiro você aumenta o teu retorno sobre o investimento. Analisando cada etapa do funil. E depois você aumenta o investimento para aumentar a receita com um retorno grande. De novo, primeiro você levanta os indicadores, analisa os indicadores e toma decisões. Para quê? Para aumentar o retorno sobre o investimento. Depois que você aumenta o retorno sobre o investimento do funil, analisando cada etapa do funil. Não só a etapa do funil, mas também o vendedor, receita, etc. Aí você faz o quê? Você coloca mais dinheiro para você aumentar a receita. Mas o teu retorno já é alto. Ao invés de ter um retorno de 2 para 1, você está com 10 para 1. Então, se você investe mil e está conseguindo agora 10 mil ao invés de 2 mil, agora você investe 10 mil para conseguir 100 mil. Talvez consiga 80, não vai conseguir 100, mas ainda assim você consegue muito mais. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum, a falta de um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então, eu faço o seguinte, se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página, para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá. E aí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas da renda. Então, vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar.